Chegou a hora, chegou o momento, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha É um prazer imenso que o aniversário de agravações chama ao palco mais uma super atração Então recebo com muito carinho essa banda maravilhosa Grita, grita, grita Vem pra cá Banda Torpedo Banda Torpedo Banda Torpedo Sejam bem-vindos ao nosso show Aniversário do Tiago Agravações Chegou a hora do bregão Nunca pensei em voltar para agradar alguém Eu tenho que voltar e só Eu tenho que voltar e só Só importa nós, tenho os seus defeitos Eu tenho que voltar e só 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 Consegui te mudar Então vai por viver Em longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer Oh, gregão Por Deus, eu te peço Por favor, não me procure a mais Nunca pense em que a hora de agarrar alguém Quem tá feliz, dá um gritão aí pra mim! Adoro! Que prazer estar aqui com vocês, gente Obrigada pelo carinho, pela presença Thiago Gravações, meu parceiro Parabéns pela festa linda Estouro mundial Olha só, hoje teremos muitas surpresas Vai ser uma noite muito emocionante Então vamos lá, vamos de mais sucesso Agora eu vou chamar ele Que já faz parte da torre Ele é Torpedo Recebam ele com muito carinho E mais tarde, muitas surpresas, hein? Vem pra casinha, Dicma! A linda A linda Eu não tive pistar entendimento 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 Sabendo que a culpa foi da sua ausência Eu não tive pistar entendimento 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 Eu não tive pistar следующa Banda torfei do Foi nova história de amor E eu quero vir assim bem alto Seja feliz Para sua atitude Foi uma traição O certo era você pedir A separação E aí E aí E aí Tem que saber Que a curva foi Da sua ausência E não sabe E é por isso Que sempre você estava ausente Com a sua amor Canta a comparação em voz Esse dia tão sozinha E se abandonada Quando eu tinha um namorado Eu tinha um namorado Que era um beijo Que nada Estava presente Quando precisava E de mais arena Que coisa linda Agora pra vocês Davidson Kelly Vem pra cá Davidson Bem-vindo de volta meu amigo Essa machuca o coração, hein? Eu me deixe O que será de mim O mundo sem você O quanto eu vou chorar 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 Eu te sentido Que você é de mim O que הז Garrett Que eu goste Como quando ele vai chorar Não akan Não akan Obrigada Eu toco O quanto eu vou pior Agora toca a baixinho Agora toca a baixinho Tenho uma só voz no coração Eu quero ouvir o Arenda Esquenal dizer assim Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Coisa linda Tô pegando Isso é bem A sua vez Respeita, pai Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Pois não conseguia ver Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe 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 Eu vou precipitar Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Olha só Primeiramente deixa eu agradecer O carinho de cada um de vocês que faz presente aqui Tá bom? Agradecer as orações Que cada um de vocês tem orado por mim Tá bom? Agradecer os grupos de orações A todos que tem a sua família evangélica Muito obrigado Tá bom? Porque a gente sabe que a força maior Não vem da terra Deus dá sabedoria aos médicos, né? Mas ele é quem sabe de tudo É verdade? Então assim Deixa eu contar uma coisa pra vocês Se ele permitiu que eu ficasse Então ele não queria Que eu fosse embora com três dias Né? Que o certo era pra eu ter partido com três dias Mas assim Quem decide É Deus, né? Então eu tô aqui Tá bom Eu tô aqui já pra fazer os três meses de volta Me tratando muito bem Andando com equipe Maravilhosa De enfermeiras Tá ali A Ana Tá ali A Cota Tá Tá a Débora Que eu amo Minha família Tá ali Muito obrigado pelo carinho Hoje a minha base é a minha família Hoje eu sei que o mais importante pra mim É a minha família E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo Então vamos fazer mais uma Que eu vim pra cantar pra vocês, né? Vamos lá Vamos lá Simão É isso que eu evitava Quando eu te vejo coisa Tô papapá Bate tão forte Tudo sobrenatural Parece surreal Está de pé de pensamento Entre tudo que eu vejo Faz lembrar teu rosto Te confesso Você já me convidou Sigo em busca Aquele seu amor Eu vou seguir os passos Que me levam ao meu coração Hoje eu me cansava Eu passo tudo pra ser razão Eu vejo o amor E o seu olhar E diz Eu só quero te amar Vem desistar Se olhar a luz Me senta Lindo a dor Devorando teu coração Quem conhece essa aí? Deixa eu te amar Eu cuido de você Eu não te nevo Amor, é só você querer Deixa eu te amar O amor de verdade E o que ninguém deixou Vem, guarda, pala, ou só Trava tudo Pescoce Deixa eu te amar Eu vou seguir os passos Que me levam ao teu coração Mendo incansável Eu faço tudo pra ser razão Eu vejo o amor E o seu olhar Me entendo Eu só quero te amar Quero visitar Galhar a luz E pensar em nós dois Chegou a hora No meu coração Deixa eu te amar Se você quiser Eu vou seguir você Eu não te nevo Amor, é só você querer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou seguir os passos Que me levam ao teu coração Que me levam ao teu coração Não sou bom Quando o assunto Não é amor Não tem mistério E nem pecado Deixa eu te amar Mas se você quiser Eu não te nevo Só por essa você querer Salve, salve Livre e play Deixa eu te amar Eu vou seguir os passos Que me levam ao teu coração Que me levam ao teu coração Olha só Deixa eu Muito obrigado Deixa eu agradecer A cada um do fã clube Que tá aqui Marca de presença A galera dos cartazes Eu vou ler logo mais Tem que passar pra mim Que eu tomei cego Tomei tanto medicamento Que eu fiquei cego Viu? Muito obrigado pelas forças E as fotos estão lindas Viu? Eu amo muito mais vocês Muito obrigado pelo carinho A todos os nossos fã clubes Muito obrigado mesmo Viu? Ela tava preta Vou pegar, meu amor Seu celular Todo mundo pra gente bater uma foto Deixa eu Vamos logo organizar Pra não alcançar É? Somos Somos todos guerreiros Tá? Não vamos esquecer Deixa Deixa Vamos fazer mais uma? Bora, bora Bora, Clebinho Vem Essa vai Oh, 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 oh Já te disseram que eu te trahi E que tem outro em minha vida E já contigo Aprenda até A melhora Aninha Vê se eu dizer que isso é mentira Passa de uma galuna Não vê que o que é É só fazer Tu és a amiga que eu te trahi Baby O meu coração é todo teu Baby Não me enganou Deixa eu mandar um grande abraço ao Tiago Gravações Bora, Bíblio Já festa, tá só começando Meu Deus É só fazer Foi forte no dia Foi forte no dia Eu me engano Já não consigo É só fazer Eu tô me enganou Já não consigo É só fazer Que age no meu coração Eu não estou com saudade do nosso amor De tudo que a gente não vai ser difícil de esquecer Eu não consigo confiar em você Porque eu não consigo me trair em você Agora é tarde demais Meu coração já se fechou e não tem saída Solta a voz, fica até comigo assim Porque não me deixa, me deixa, me deixa mais Porque o meu coração já não vai ficar Porque não me deixa, me deixa, me deixa mais Porque o meu coração já não aguenta mais Porque não me deixa Quando eu tô feio E essa vai pra aqui a Rosiane, meu coração Eu sei que tu não tá mais bem Mas onde foi que eu errei Procurava motivos pra discutir Eu não gostava de outro alguém Não deixava de mais haver A nossa relação com o meu coração Eu sei que tu não tá mais bem Mas mas tava só de bem Há motivos pra te amar Hoje foi que eu errei Hoje foi que eu errei E por ti sempre o dei Então me diz que já não queres mais Eu não consigo olhar pra ti Eu já não sou seu 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 Deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao nosso amigo Tiago Gravações E a todos os patrocinadores dessa festa maravilhosa A galera que tá fazendo essa festa acontecer Estou achando você Faz tempo que eu nasci O que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais O que aconteceu Eu devo mandar por ter meus dedos de qual dor E admito que não ouve sempre o meu Me dá mais uma chame que eu juro te provar Que o homem quando ama nunca veja de ama E aí? Fala, diz na minha cara Que na nossa cama não se está se passa Mas hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia se procurar Você sempre me falava que estava cansado Essa desculpa Fala, anda por perto Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem E é que se faz, é que se faz Ela foi conhecida Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Essa é a da vovã, viu? Essa é a da vovã Ela tá linda e como Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se trair Se trair, amor Mas eu nunca estudei Se a boca foi estrada Vou recuar Esse pequeno Você tem outra coisa Teve Agora eu vou recorrer Tanto que eu te zei Mas onde eu estudei Sua ingrata Conheça comigo A colmação de tudo que tá acontecendo Uma colma é minha Uma colma é minha Vem cá Vem cá Vem cá Agora Vem cá Vem cá Vem cá Agora Agora Muitas palavras são difíceis para eu te explicar A dor que sinto em meu peito dói Você me encontrou Agora diz estar sofrendo que é o meu perdão Você já não tem mais espaço no meu Você me enganou E com meu amigo me traí Chora amor Pra ver se eu vou morrer Chora amor Chora amor Chora amor Só quero um minuto Eu tenho que me escutar Pois não tem coração Sei que eu não mereço Mitação é chance Provar que eu mudei, mudei Errar é o nome Eu cheguei Pagando por meu eu Eu tô sofrendo amor Castigo é viver Hoje vou ter amor Olha só, gente Gostaria de coração de agradecer pelo carinho mais uma vez Tá bom? Tô voltando aos palcos aos poucos Né? Então espero que vocês tenham compreendido Pra mim foi muito gratificante estar voltando, estar sendo aqui Perto de casa pra vocês Tá bom? Casa completamente lotada Principalmente o aniversário do meu amigo Thiago Gravações Tá? Então assim Infelizmente eu tenho que partir Porque É Tem uma série de medicações pra tomar isso e aquilo Então assim Muito obrigado pelo carinho Espero que vocês tenham compreendido Tá bom? E tô voltando E continuem as orações que vai dar tudo certo Obrigado, Fran O Júnior Dickmann Cadê o Júnior? Vem cá, Júnior Júnior tá segurando uma onda aí Uma onda era um tsunami, né? Até Muito obrigado por eu tá Segurando a onda aí Onda não tem tsunami Você é fera, bicho Você é fera Mamãe é fera também, viu? Ah, mamãe Então muito obrigado Francine e a toda a equipe Torpedo Tamo sempre junto Meus fã clubes Muito obrigado pelo carinho Vocês me dão sempre apoio E sempre que eu posso Respondo todo mundo no Instagram Tá bom? Então eu amo você de coração Eu amo você mais Viu? A gente vai tirar foto A gente vai A gente vai A gente vai, amor Então assim Vamos fazer Vamos tirar um retrato Uma foto não Um retrato A gente vai assim Zé, vamos fazer a saideira Nós três aqui Vamos lá Pra ficar bonito Todo mundo Cada um Que a gente É assim Em nome de mim Pensar Entendimento Eu nunca pensei Que eu fosse tão difícil Te arrancar do coração Eu tento te esquecer Mas ele sempre diz Como vou fazer assim Como vou fazer assim Eu fico aqui Lembrando dos momentos Que passamos Foi tão bom Me mandava mensagens E chamadas de amor Como vou ter presente Como vou ter presente Seu erro foi deixar que um ciúme Tomasse conta do teu coração Agora não tem jeito Não Não adianta mais Te arrepender Sinto muito de dizer Já não te amo mais Do nosso amor Então me ensina A me esquecer Eu já não consigo Viver sem você Então me ensina A te esquecer Tô sofrendo tanto Longe de você Então me ensina Então me ensina A te esquecer Quando eu tô perdendo Vou pegar Vou falar mais sim Ninguém pode saber que estou ficando com você Se ela descobrir, vai ser o fim de mim Eu gosto dela e também E nunca vou fazer sofrer Aquela que sempre me amou Que é melhor agir, sim Deixa o seu almoço e o meu coração Vamos para as bebês com essa ilusão Se você diz que me ama Larga tudo em mim Arroja, arroja Só dá medo Eu prometo te fazer Tudo que eu puder pra gente ser Não confio Não confio Não confio Viver longe de você E longe de amar também Não confio Será só um com si Sei que vou me arrepender Nela iria ouvir Valeu, Arena Show Bar E vamos lá, vamos vencer, valeu É fantástico, valeu, Julião Fantástico na área Volto sempre Vamos, meu amor, belíssima hoje, viu? Beijo A gente tava brincando que a gente tá bem Ano Novo hoje Bem Natal e Ano Novo, né? Vamos cantar Vamos de mais sucesso Mais uma da Vipista Entendimento E o nome dela é Fabio Tenório Quem sabe vai fazer juntinho Foi difícil E quando a gente briga É que vê que nós se ama E vem com tudo aqui pra cama Oh, oh, oh Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê Não esquece Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Eu sou foda na cama Foi difícil Foi difícil pra você acreditar Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Não esquece Não esquece Não esquece Ou seja É que vê que nós se ama Não esquece Ou seja É que você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Eu quero ouvir bem alto Amor Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor E o nome dela é Gil Diz assim, Arena Foi difícil Foi difícil Oi, oi Gente, a gente vai ficando por aqui Tá bom? Muitas outras atrações pra vocês Daqui a pouquinho Obrigada pelo carinho, pela presença Valeu, Thiago Gravações Valeu, vovó Meu amor Um beijo Vamos cantar Solta a voz e canta comigo assim Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Veio a tona, fui a lana, foi que eu Torredo Vamos dançar Sempre fui guerreira Mas eu sou de primeira Me vi em defesa do coração Adeus perpeteira A vida se solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Me deixe a noite inteira Quero do início E deixa eu olhar Vou te falar, fui a lana, foi que eu Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Veio a tona, fui a lana, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou E nocauteou Veio a tona, foi a lana E sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi em defesa do coração Perdeu a luta, sim Adeus me perderam a vida De solteira Quero terça-feira Estar no areno, showbá Me beijo a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar com cena Era do início até o fim Fica sem olhar Fico a te olhar Vou te falar, fui a lana Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me pontiou Veio a tona, foi a lana, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me pontiou Veio a tona, foi a lana, foi que eu Chau, 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 chau A mulherada vai no chão No chão, no chão No chão E eu me entreguei E eu me entreguei E eu me entreguei Muito brilho Valeu Gente Pense numa menina linda Cheia de talento E de muita humildade O nome dela é Francine Roupa Gente, vocês gostam